Música Sei que tens este... É o Diecast, mas é... Fica ligado só por causa das luzinhas, é fixe, não é? Ah, eu era só uma porque a chamada é grande, hein? É uma chamada... Eu gostei, boé! Fica ligado! Fica ligado só por causa das luzinhas, é fixe, não é? Não é? Fica ligado só por causa das luzinhas, é fixe, não é? Tchau, é! Música